foi registrado, registrada a primeira morte pela H3N2. São Beto do Una, através de banner, registra a primeira morte de um são-bentense com esse novo vírus, sepa, sei lá como é que botam, chamam, a H3N2. Pois é, tem banner já aí notificando isso. E mais, a doutora Michelle falou sobre esse novo vírus, inclusive orientando as pessoas o que fazer. Risangelo Espíndola traz os detalhes para a gente. Olha só, Maltinho, isso mesmo, a Prefeitura de São Beto do Una comunicou através do banner, feito pela Prefeitura, o pessoal da Prefeitura, informando que infelizmente São Beto do Una registrou o primeiro óbito por essa gripe H3N2. O pessoal está acompanhando aí, esse é o boletim, tem o da Covid-19 e esse é da Influenza H3N2. Pacientes internados com síndrome respiratória aguda grave, 4 pessoas. Atendimentos diários com síndrome de gripal no Hospital Municipal, 173 pessoas. Óbitos por H3N2, 1 óbito, recuperados 6. Então é isso, Maltinho, esses são os números que foram divulgados ontem, dia 12 de 2022, aqui em São Beto do Una. Pois é, olha, segundo as informações não oficiais, mas do povo, o Hospital de São Beto vem recebendo muitas pessoas com gripe, e inclusive nas casas, os amigos, parentes, a gente vem vendo muitas pessoas gripadas. A doutora Michele Lins gravou um vídeo também institucional pela Prefeitura do Município, orientando você que está em casa, as pessoas que estão em casa, que suspeitam ou que estão com a H3N2 a como se comportarem. Doutora Michele, na tela. Olá, meu nome é Michele Lins, eu sou médica de São Beto do Una, e vou falar um pouquinho pra vocês sobre a gripe. A gripe é uma infecção viral do sistema respiratório de elevada transmissibilidade e disseminação rápida. Ela vai causar o que a gente chama de síndrome gripal, que é aquele paciente com febre, dor de garganta, tosse, secreção nasal excessiva, dor de cabeça e dor no corpo. Lembrando que o Covid-19 também pode causar esses sintomas. Quando o paciente deve procurar emergência, quando ele tiver febre por mais de 3 dias, sentir falta de ar, ou o paciente do grupo de risco, gestante, idosos, crianças menores de 5 anos, ou paciente com problemas cardíacos e pulmonares. Pra evitar a transmissão da doença, use máscara, higienize as mãos com água e sabão ou álcool A70, e se estiver doente, tome os cuidados necessários para diminuir a transmissibilidade, a transmissão da doença. Está aí, a doutora Michelle, que está aí, gravou o vídeo institucional, o vídeo da Prefeitura de São Beto do UNA, ela falando um pouquinho sobre essa H3N2, que está já em todo o Brasil. E agora,